E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na Terra, galera, muito obrigado, o feedback de vocês tá maravilhoso, obrigado mesmo galera. Antes de começar a brincadeira aqui, eu gostaria de lembrar vocês, deixa os comentários aí que eu vou tá sorteando e vou tá colocando na capa pra ficar efetivo aqui no canal de cada vídeo, beleza? Já fiz quatro capas com quatro nomes aí, amanhã pode ser o teu, fica na atividade aí. Galera, eu gostaria de lembrar muito bem pra vocês, principalmente você que não é inscrito ainda, é o seguinte, a nossa programação de vídeo tá sendo todo dia às 15 horas e às 18 horas. Se o YouTube não notificar, galera, pode aparecer no canal que vai ter vídeo esse horário, entendeu? Beleza? Porra, vídeo do Tubarão às 15 horas e às 18 horas, programação fixa, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, gostaria também de pedir encarecidamente pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Você que já é inscrito também, compartilhar aí, deixar o like, beleza? E galera, todo mundo verifica se o sininho de notificação está sendo marcado por vocês aí pra receber as notificações, valeu? Conto com o apoio de todo mundo. Galera, é o seguinte, também gostaria que vocês passassem aí no canal do meu camarada R, o link vai tá na descrição, dá um pulo lá, dá um joinha lá. Se vocês gostarem do canal dele, se inscreve, dá um apoio ao camarada, que o camarada é 10. Beleza, galera? É o seguinte, eu estou full. Cheguei no nível 99, galera, é o seguinte, foi na raça, não tem negócio de hack, não tem nada disso. Galera, eu recebi um patrocínio, eu recebi dinheiro aí, troquei por moedas, galera, aqui ó. Troquei por moedas, infelizmente o jogo teve uma atualização escrota, pra mim foi escrota, me prejudicou, entendeu? Que eu troquei por moedas e não consigo fazer muita coisa aqui no jogo. O que que eu fiz? Eu fui aqui em reforço aqui e ativei o reforço aqui, beleza? Aí, o reforço aqui, toda vez que eu mato um zumbi, eu ganho dobrado. Eu pego uma pedra, eu ganho dobrado. Então, essa é a dica, se você tem condições, tem umas moedinhas aí, tem condições de colocar no jogo dinheiro, vai, prioriza o XP aqui, beleza? O reforço aqui, que vocês vão gostar demais, que é muito da hora, beleza? Então, essa é a dica que eu passo pra vocês, fiquem espertos aí, que vai dar tudo certo, beleza? Vamos comer uma paradinha aqui, ó galera, vamos comer uma paradinha aqui, vamos lá, vamos logo encher essa parada aí. Vamos lá, vamos comer a fruta aqui, que a gente vai invadir a pedreira aqui, galera, atrás de bauxita, beleza? Vamos comer aqui, beleza, completou 100%, gastei tudo pra completar 100%, entendeu galera? O segredo é esse, quer subir XP, tem condições de investir no jogo? Então, foca lá no reforço que você vai conseguir ganhar em dobro. 14 dias direto, eu tô jogando direto, galera, direto mesmo, vocês tão vendo que eu tô postando vídeo todo dia. E quando eu não tô jogando, meu filho fica jogando. Então, galera, sem muita enrolação, deixa o like aí, vamos bater uma meta aí de 700 likes nesse vídeo, galera. 700, eu sei que vocês podem, beleza? Então, essa é a ideia que eu dou pra vocês, de como vocês conseguiram XP rapidamente. A ideia que eu dei é pra quem pode investir no jogo, tá? Quem não pode investir no jogo, é fazer o que eu vou fazer agora, beleza? O meu XP não vai subir mais, infelizmente não. Felizmente, né, galera, eu zerei aqui. Vamos botar uma corridinha aqui pra gente poder ver se pega a bauxita aqui. Pega aqueles baúzinhos lá, né, galera? Nosso foco vai ser correr atrás daquela bauxita e correr atrás daquela chave inglesa, né, galera? Chave inglesa porque a gente tá precisando de mais, beleza? E vocês sempre estão invadindo a floresta, beleza? Invade a floresta nível 1 e a pedreira nível 1 o tempo todo. E vai zerando ela pra você subir XP mais rapidamente. A estratégia de subir XP é essa. Ah, por que subir XP, turba? Porque você desbloqueia várias coisas lá no seu inventário, entendeu? Isso é muito importante pra você lá no final, quando o jogo começar a ficar a vera mesmo. Vai ser muito importante pra vocês, ó, galera. Não vim com armamento legal, mas nós vamos que vamos que vai vir aquele que cospe na gente aqui. A gente consegue pegar aqui de boa, ó. Beleza, ó. Conseguindo sair aqui, ó. Dá uma, mete o pé. Agora a gente dá duas aqui, já era. Já foi de saco, aí já arrancamos o cucurucu dele. Arrancamos a cabeça do... Do bizunguinha ali, beleza? Show de bola. Vamos passando por aqui. Acho que a gente consegue destruir mais um. Vamos pegar essa madeirinha aqui, que aqui é top, galera. A madeira aqui. Agora a nossa farm vai ser bauxita, galera. Vai ser bauxita. Eu sempre tô pegando uma média de 5 bauxitas, galera. Por invasão aqui na pedreira, valeu? Invasão na pedreira. A gente pega 5 bauxitas aqui, vamos lá. Pega uma fruta aí, galera. Fruta. Galera, a estratégia aqui, ó, é vocês irem sempre pela beirada. Entendeu? Já veio um gordãozão aqui, ó, querendo pegar a gente, ó. Vamos lá, beleza. Show. A nossa faca vai quebrar. Mete o pé. Sai do jogo. Tranquilidade. E você vai trocar o seu armamento ali pra você não ficar ferrado aqui nessa parada aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá. Rapidão. O jogo demora muito quando entra na nossa tela aí. Vamos colocar aqui nossa... Nossa, o quê? É... Katana. Katana do Samurai. Vamos lá. Espadão do Samurai, galera. Espadão do Samurai. Deixa o like de vocês aí, valeu. Conto muito com o apoio de todo mundo. E vamos lá. Vamos que vamos que a parada aqui é insanidade pura. Beleza. Vambora, jogo. Vambora. Eu tô torcendo demais pra quando sair a atualização, galera, voltar de novo o carro de moeda ali. Entendeu? Voltar de novo o carro de moeda pra parada ficar top, beleza? Porque aí, se voltar o carro de moeda, já demora aqui, hein, galera. Demora aqui. Uma, duas, mete o pé. De novo o demore. Já era. Ih, vai vender o gordão. Tô sem equipamento. Vou colocar meu equipamento aqui. Ah, tubarão, porra. Enfrenta ele. Não, galera. Calma. Tranquilidade. Ter pra você não perder muito sangue ali. Já vamos botar um roupão ali, né? Que a gente tá sem nosso colete, beleza? Show de bola. Cadê? Vamos botar isso aqui logo aqui. Depois a gente pega a troca. Vamos botar o nosso chapéuzinho ali. Show de bola. Vamos colocar a bota aqui, ó. E vamos colocar a calça. E já vamos invadir lá com tudo lá. Pelo menos uma proteção legalzinha ali. Tá certo que o equipamento é mais fraco, mas vamos que vamos, galera. Tô pensando em amanhã invadir o bunker, galera. Fazer dois vídeos invadindo o bunker. O primeiro e o segundo andar a um vídeo. E o terceiro andar a outro vídeo, galera. Deixa no comentário o que vocês acham aí. Ih, rapaz. Demora aqui, hein. Já tirou 14 de vida a nossa aí, beleza. Agora eles se matam ali quando eles começam a pular um no outro, galera. Vamos lá. Vamos comer aqui uma paradinha. Vamos comer uma paradinha. Show. Ih, moleque. Aí sim. Explode eles. Eles mesmo se matam ali, galera. Top. Já arranquei a cabeça dos dois de uma vez, cara. Arranquei a cabeça dos dois de uma vez. Vamos comer a comida aqui. Bota a carne pra cá. Beleza. Vamos comer. Beleza 92 de... Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui. Tem esse pano aqui. Esse pano é top, hein, galera. Esse pano é top. A gente tem que pegar tudo aí, beleza. Vamos ver se o candango aqui. Corda. Corda eu não quero, não. Vamos lá, galera. Vamos lá no miudinho de sapatinho aqui. Vamos ver se você começa a... Galera, o nosso armamento não tá legal. Se vier a boot aqui, a gente tá frito, galera. Tá frito. Eu esqueci de trazer... Eu esqueci de trazer a parada aqui, ó. Vem outro grandão lá, ó. Quer ver? Quer ver que eu... Ah, não. Esse daqui a gente pega de boa. Esse daqui a gente pega de boa. Tranquilo. Vamos lá. Beleza. Show. Ih, moleque. Que isso, hein. Ele sempre dá uma porrada pra gente. Não dá pra poder fugir dele aqui, não. Não tem jeito. Arranquei a perna dele. Veio o lobo mau aqui. Beleza. Lobo raivudo aqui. Arrancamos tudo aqui. Show. Vamos comer a comida do lobo aí. Vamos pegar essa parada ali. Vamos que vamos, galera. Essa catividade aí, ó. Esse pano aí é top. Sempre na beiradinha, galera. Sempre na beiradinha aí pra gente poder... Ficar bem na fita. Trouxe bastante comida aqui porque se faltar... Trouxe bastante comida. E não trouxe... Arma. Impressionante, né? Olha lá. Veio o boot ali. Beleza. Show. Vamos pegar essa arminha dele aí que vai ajudar a gente. Show. Já arrancamos a cabeça dele ali fora ali, ó. Beleza. Veio o lobo aqui. Rapaz. Toma. Moleque. Come aí. Beleza. Vamos ver aqui. 68 de vida, galera. Vamos comer uma parada aqui. 88. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui. Opa. Tem uma roupa maneirona aqui. Vamos lá. Pega a calça pra cá. Pega essa parada aqui. Bota. Galera. Bota. Eu vou fazer esse aqui, galera. Vou botar no lugar dessa calça aqui. Essa calça aqui no lugar dessa. Olha esse, galera. Olha o moleque que eu dei. Tá vendo? Se ficar muito tempo ali, a gente se ferra, ó. Quebrou nossa... Nosso armamento aqui, galera. Vou pegar essa aqui. Vou me equipar com essa parada aqui. E vamos lá. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ficar pelado ali no chão. Beleza. Vamos lá. Caraca, ele grandão ali. Não vai dar pra matar com essa paradinha aqui, não, hein, galera. Vamos perder muito tempo. Dei mole ali. Escapulhou aqui o dedo aqui. Eu ia pegar ele por trás ali, mas não deu. Beleza. Show. O bom disso daqui é que bate muito rápido, galera. Pega esse lobo. Pega esse lobo. Até o gordão chegar aqui, a gente já sapecou o lobo. Top. Beleza. Ô, moleque. Hum. Com vida. Caraca. Dei mole. Dei mole, mas deixou cair dali. Deixei caído no chão, galera. Beleza. Show. Vamos comer aqui, que a gente tem que ficar bonito na fita. 100%. Beleza. Vamos com essa parada. Cadê o gordão? Corda não. Cadê isso? Isso aí, garoto. Isso aí. Vamos meter o pé aqui. Pega essa fruta aqui, galera. Aqui a intenção, galera, é a gente sempre colhendo as frutas aqui, pra gente poder ter sangue. E aquelas paradas ali. Vamos rodando a vila, que é a base do... Aí, a base não, né? A floresta aqui, que a gente vai devagarinho ali, ó. Cadê? Agacha aí. Beleza. Show. Vamos pegar esse otário por trás aí. Vamos ver se a gente arranca o couro dele. Uma só, galera. Três porradas. É, galera. Tá complicado essa aqui. Essa daqui vai ser complicada aqui. Beleza. Então, galera. Eu queria trazer mais a dica pra vocês. Então, vocês têm que zerar as florestas de nível mais abaixo. Valeu? Zera a floresta de nível mais abaixo. Vai por mim, galera. Zera de nível mais abaixo, porque rapidinho vocês sobem o XP de vocês. Valeu? A estratégia é essa daí. Vamos colocar o chapéu pra cá, que eu não quero mais. Pega a fruta aí. Beleza. Show. Ah, não. Pera aí. É o chapéu do cara que eu botei lá. Essa é a grande jogada do jogo pra subir XP e desbloquear. Trasparado, quanto antes, é vocês zerarem as florestas o tempo todo. Beleza, galera? O tempo todo. Vamos lá. Ele caiu ali. Vamos pegar esse porretão aqui. Com o porretão a gente consegue. Ih, rapaz. Vem de novo. Caraca, os caras tão sinistras aqui. Tão me barulhando, mano. Impressionante isso. Ih, moleque. Tira pouquinho a vida. Tira 15, ó. Ah, agora deu certo. Agora consegui de boa. Ih, tô da hora agora. Bagunça. Toma. Nem deixei levantar, galera. Nem deixei levantar. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos com tudo. Aqui é o chapéu que nós deixamos. Beleza. Galera, tô pensando em criar uma conta do zero junto com vocês. Mas não vai ser todo dia que eu vou trazer ela. Entendeu? Deixa no comentário o que vocês acham aí de eu começar uma conta do zero junto com vocês. Eu tava pensando em fazer ela no PC. Por quê, galera? Quando eu coloco essa minha conta aqui no PC, cara, o progresso é diferente. Eu não consigo entender isso, cara. Eu coloco no telefone do meu filho. Porra, fica outro progresso, cara. Ih, bagulho doido é esse, cara. Eu não consigo explicar. Entendeu? Eu queria uma solução pra essa parada aí, mas não tem. Se vocês souberem, quem joga no PC e joga no telefone, a mesma conta aí consegue logar de boa, galera. Deixa no comentário aí porque vai ajudar demais, beleza, galera? Caraca, veio todo mundo de uma vez, galera. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé pra cá. Vamos trazer eles pra cá que a gente já arrebenta eles aqui, ó. Beleza. E veio os dois aqui de uma vez. Ih, moleque. Essa peca, beleza, show. Caraca, já sujou a gente, cara. Não tira sangue, olha lá. Ah, já era, galera. Já era. Se ferramos nessa. Beleza, show. Arranca ele aí. Vamos lá, se a gente pega o couro aí. Não quero pegar aquela parada aí. A gente podia ter como fazer arma também aqui, né, galera? Porra. O jogo tinha que ter um esqueminha desse aí. Que aí ia ser top. Se a gente pode fazer arma aqui, ó. Rapidão. Como é que é rapidão? Tem um gordão ali, ó. Não sei se eu vou no gordão logo de cara ou vou nos outros. Chamei o gordão. Veio logo dois. Será que os dois gordões gordão, putz, grilo, galera? Aí não. Aí complica. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, que aqui tem um espaço maneiro. Ih, vem mais um aqui, ó, galera. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso aí, ó. Mete o pé. Ah, moleque. Show. Mete o pé. Come aqui, ó. Dois paradinhas aqui, ó. Já morreu, que eles já vieram com tudo ali, ó, galera, ó. Um matando o outro, beleza. Caraca, galera. Tá carne de pescoço aqui, hein. Tá carne de pescoço. Beleza, show. Tirou bastante vida nossa aqui, ó. Vamos ver esse gordão aqui, galera. Vamos ver esse gordão aqui, ó. Come duas as paradinhas aqui. Vai ser difícil a gente limpar essa parada aqui, hein, galera. Vamos ver aqui, ó. A gente tem bastante fruta também, né. Tem bastante fruta que ajuda pra caraca. Muito top. Quero só esse pano aqui, cara, pra poder fazer as paradas lá, pra gente poder fazer armas. Mas porque sempre precisa, né. Beleza, vamos lá. Vamos botar um casacão aqui, beleza. Vamos botar esse aqui que tá sorradinho. Vamos botar o chapéuzinho ali, beleza. Ficamos bonitos agora, galera. Ficamos bonitos, sinistrão, boladão. É, galera. Isso aí. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê os caixotes dessa parada aqui que não tem os caixotes aqui? Ah, tem um caixote aqui. Vou pegar logo esse otário aqui. Já tô sujo mesmo. Já vou dar logo um porradão nele aqui, direto aqui. Beleza, show. Já era, já foi de ralo. Toma. Mais duas aqui, ó. Toma. Hi, 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 moleque. Ah, pensei que tava vindo ali. Corda eu não quero, galera. Corda eu não quero. Vamos lá. Vamos abrir essa parada aqui junto com vocês aqui. Vamos começar a abrir as caixinhas aí. Pra gente ver o que que tem. E eu vou sair coletando tudo depois, né, galera. Uh, uma glockzinha, galera. Que top. Comida aqui, beleza. Show. Glockzinha junto com vocês, galera. Top demais, beleza. Espanca logo esse otário aí. Beleza. Já foi de ralo. Quebrou, hein, galera. Vou ter que usar a glock, hein. Tô sem arma. Vou ter que usar a glock. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos comer a fruta aqui. Vamos comer aqui. Beleza. Show. Agora vai ser no teco. Vai ser no teco, galera. Outro baúzinho aqui, ó. Opa. Caraca, olha quanta pedra tem aqui, cara. Show. Já caiu aqui. Agora a gente vai gastar essa glock todinha aqui, galera. Vamos tentar segurar ela, né. Vamos tentar segurar. Opa, tá dura. Veio água. Vamos beber logo uma água aqui. Show. Uma comidinha aqui pra cá. Beleza. Depois eu volto pra pegar essas paradas aí, galera. Depois eu volto pra pegar essas paradas. Porque o nosso objetivo é que vai ser bauxito aqui. Mas, galera. Eu vou encerrar o vídeo agora por aqui. Vocês se ligaram na estratégia que eu queria mostrar pra vocês, né. Fiquei sem voz agora. Eu tô meio gripado ainda. Olha isso, galera, ó. É, moleque, ó. Hi, hi, hi. Não vai me dar uma porrada, ó. Deu um. Toma. Caiu aí. Caiu logo de cara aí. Beleza. Vamos pegar um pano aqui. Show de bola. Então, galera. Vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qual é a jogada aqui do XP. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui.